Pela internet, a gente conversa agora com uma infectologista, a doutora Juliana Barreto. Doutora, esse evento agora, esse caos na saúde, isso era previsível ou é um evento totalmente inesperado? Boa noite. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Fernanda, ele é relativamente previsível no sentido que tem acontecido algumas coisas. Por exemplo, o relaxamento social. As pessoas estão, sim, se aglomerando. As pessoas abandonaram totalmente o uso das máscaras. Não estão fazendo uso e esqueceram da higienização correta das mãos e não mantém o distanciamento social. Então, diante disso, era previsível um relativo aumento do número de casos de covid e também da influência. Por quê? Porque as pessoas não vacinaram. A taxa de adesão da vacina da influência foi muito baixa esse ano. As pessoas vacinaram contra a covid-19, mas deixaram de vacinar contra a influência. Então, são dois fatores, né? Tanto o relaxamento das medidas de prevenção quanto a baixa adesão da vacina contra a influência influenciam muito nesse aumento do número de casos. E no caso da dengue, em específico, as chuvas e as águas acumuladas, paradas em locais inadequados. A gente pode estar tão relaxado também com a Ômicron, na medida em que ela não é tão letal contra as outras cepas do coronavírus? Porque, em geral, as pessoas estão, assim, muito relaxadas. Ah, é uma gripezinha só. Eu penso que não devemos estar relaxados ainda nesse momento, ainda mais vivendo esse momento, que influência também mata, principalmente grupos de risco. Então, a Ômicron não tem se mostrado mais letal, mas como você bem disse aí no começo da reportagem, se aumentarmos muito o número de casos, então também teremos um grande número de óbitos e um grande número de internações. Não é isso que tem sido evidenciado no mundo, mas ela ainda é uma cepa que está crevendo, passa a ser uma cepa no nosso meio, mas a gente precisa ser vigilante. Além das medidas de prevenção que estão sendo abandonadas, que não podem ser abandonadas pela população, eu estimulo que a população vá se vacinar. Essa é a melhor forma de prevenção, porque em Goiânia, por exemplo, eu vou falar do município de Goiânia, nós temos vacinas e temos muitas doses de segundas doses atrasadas, as doses de reforço, que as pessoas não estão buscando fazer essa vacinação. Doutora, a fluorona, por ser uma dupla infecção, ela é mais grave do que a Covid ou do que a influenza? Fernanda, pode ser sim, porque você tem duas doenças, né? Então, dois vírus diferentes atuando e se você tiver fatores complicadores, como comorbidades, hipertensão, diabetes, se você já tiver um problema pulmonar, dentre outras doenças, pode ser sim, a fluorona pode ser um fator complicado, são dois vírus atacando a árvore respiratória sua, então é tanto a influenza, que a influenza é muito grave nos casos de gestantes, a gente chama muita atenção para os casos das gestantes, a influenza, e a Covid, que todo mundo já tem conhecido aí, as pessoas idosas são mais afetadas. Então, sim, é importante estar vacinado com as duas vacinas, tanto da Covid quanto da influenza. Doutora, muito obrigada pelas informações, a gente agradece a participação, boa noite. Boa noite.